Olá, bem-vindos e meninas, hoje eu estou aqui mais uma vez com minha mãe para fazer o desafio da maquiagem surpresa. É, é assim, ó, posso explicar? Por favor. É assim, ó, aqui tem um monte de papelzinho, como vocês podem ver, ó, um monte de papelzinho, um saquinho meu, um saquinho da mamãe. E daí a gente vai sortear e qual papelzinho? Que aí, tipo... De acordo com os passos da maquiagem, a gente vai se maquiando. É, tipo, aqui tem sombra, aqui tem blush, aqui tem um monte de batom. Vamos começar? Vamos. Preparada? Para ficar linda? Preparada para ficar diva? Sim, você vai ler? Eu vou ler. O primeiro passo para uma boa maquiagem é preparar a pele com uma base. Então vamos passar a base? Vamos. Mãe, ai, eu fechei. Que tosca. Ai, eu não sou de aes. Não, mãe. Um, dois, três e já. Sombra. Corretivo. O que é corretivo? Ah, acho que... Ah, pelo menos é da cor da praia, né, gente? E você vai pegar o quê? Massoura. Pega verde. Ah, tem que ser verde ainda. Não, não, não. Vai ficar bonita. Não, verde não. Pega outra cor. Nossa, que bonito. Basta, gente, basta. Se sai bom. Ah, Madiva. Madiva roxa. Nossa, como eu vou ficar bonita. Tá. Nossa. Não é pra deixar assim. Só porque tá amarelo. Fecha o olho. Ah, o bom é que não vai me sobrar a olheira. Olha como eu tô bonita. Nossa, que linda. Que coisa... Acabou, né? Eu peguei o roxo. Não, você pegou rosa. Roxo. Ah, posso eu tirar? Olha, gente. Bonita. Nossa, olha o meu rosto. O que você vai fazer? Fica na posição. Vamos aproximar. Vamos ao próximo passo. Disfarçar... Não, não. Ai. Por que vai mexer, né, Luluca? Desculpa. O próximo passo da maquiagem... Olha, minha testa. É disfarçar as olheiras e as manchas que a gente tem pelo rosto. Então, vamos lá. Sorteei. Tirar. Batom. Ah, pra que, mãe? Pra disfarçar as olheiras. E o seu? Base. Ah, mesmo que mal. Olha, base. Base, base. Eu vou disfarçar as minhas olheiras. Que base, base. Vou disfarçar as minhas olheiras aqui com o batom. Eu vou passar base aqui. Eu vou passar base aqui. Eu vou passar de disfarçar. Nossa, eu fiquei linda. Eu passo sempre a corretiva um pouco no olho. Não sempre, porque às vezes as minhas olhas estão... Você tá amarelo. É, assim. Não é. Corretiva, mas eu passo sempre com o espírito, porque eu não tenho que estar furo. Eu tenho que estar aqui, então. Nossa, olha que ridícula que eu tô. Agora, o próximo passo... Como? Ah, eu tô normal. Eu tô parecendo um zumbi. O próximo passo é dar uma cor às sobrancelhas. Ou seja, usar a sombra. Vamos lá? Como assim? Ah, como assim usar a sombra? Por uma cor, né? Nos olhos. Ah, na pálpebra? Na pálpebra. Tirei. Ah, lápis. Ah, o seu é lápis de sobrancelha. Ih, o meu também. Sobrancelha. Pra quê? Pra passar aqui? Pros dois. É. Pra passar aqui? É. Lápis de sobrancelha. Primeiro eu. Tá bom. Não põe muito fora. Não põe muito pra fora. Nossa, que bonita. Não põe muito pra cá. Viu que... Ah, pelo menos eu não fiquei tão feia. Você tá meio amarela. Parece que você tem hepatite. O que é hepatite? Uma doença que vai estar com o fígado e a pessoa fica amarela. Olha a cor do seu peito perto da cor do seu rosto. Do meu peito. Nossa. Que estranho. Ah, mãe, mas eu também. Ai, que bonita. Próximo passo. Um delineador para ressaltar os olhos. Vamos sortear. Ah, tá bonitinha. Tô olhando aqui pro lado. Ah, eu tirei o rímel. Pra quê? Pra ressaltar os olhos. E você? Contorno. Você vai ter que fazer com esse daqui. Ah, 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 ah. Bonito. Pega o cotonete, porque aí você consegue fazer melhor o delineador. Delineador bonito, né? Bonito. Vou tentar delinear aqui com esse. Vai ficar mais bonito aqui. Ah, gente. Eu, daqui, eu... Daqui eu faço um... Daqui eu faço um ciclo de horrores. O que é isso que eu faço? Olha aqui, parece um zumbi. Eu com certeza vou ficar mais linda, né, gente? A sua tá toda fraquinha aí, né? Não, eu sou criança, mãe. É, você tá dando sorte. Isso sim, olha isso aqui. Bom, o blush dá uma aparência de saúde no rosto. Então, vamos ver o que a gente tira de blush. Ai, que moleque eu tire de blush. Ai, eu tirei contorno. Pra quê? Pra passar de blush. Tô. Obrigada, Lu. De nada. Nossa! Rímel! Mãe, eu usei rímel pra quê? Pra... Pra blush. Pra... Pra blu... Blu... Blush? Hum, que bonita! Parece tiquinha. Por quê? Não, tá, cara, só aqui. Nossa, que saúde! Hum, que linda. Tá linda, né? Irresistível. O que é isso? Você tá sem nada de cair no shopping. Não, tá, tá linda. Belo blush. A gente vai espalhar um pouco? Um pouco. Tá linda. O próximo passo da maquiagem é o batom. Pro outro lado, ó, Lau. O próximo passo é o batom que dá cor aos lábios. Que dá cor aos lábios. Ai, meu pix! Corretivo. Corretivo. Sombra! Mas sombra pra quê mesmo? É pro lábio. É pra fazer de batom. Não acredito que eu tirei essa coisa horrorosa. E eu tirei corretivo. Ah! Não fiquei tão feio, não. Não? Convencida. Cílios precisam ser destacados com o rímel. E o que será o nosso rímel? Não, mãe. Um, dois, três e... O meu é blush. O meu é delineador. O rímel. Bonito, né? Gostei? Vai ficar uma pasta. Pasta. Não, você pode ficar com o rímel. É, isso aí é melhor. Nossa, é mais esquisito. Isso daqui. Calma. As sobrancelhas ficam mais bonitas quando elas estão fortes e destacadas. Então, chegou a hora de pintar a sobrancelha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que sai. Um, dois, três e... Blush. E o meu é delineador na sobrancelha. O meu é blush. Ah, eu vou ficar com a sobrancelha bonita. Vai. Vai ficar bonitão. Não, não, não. O que foi? Ah, eu sou do meu. Olha a diferença. Olha o meu. Olha a diferença de mim. Olha a diferença. Nossa, eu tô horrível. Você, pra ser horrível, tem que nascer de novo. Ah, Marcele, que mentira. E aí, eu sou bonita. Oi, eu. E por último, o contorno do rosto, que serve pra afinar as bochechas, afinar o nariz. O meu, Mônica, o que que sobrou foi? O meu. Já sei qual é o meu. Batom. Batom? Batom. Ui, vai ficar bonita então essa maquiagem. Batom. E o meu é base? Ah, é batom. Contorno, base, não é o que? Contorno. Vamos deixar. Isso. Faz lá. É rigoroso. Olha isso, que horrível. E com isso, nossa maquiagem tá pronta. Agora sim, né, Lu? Pode votar. Quem ficou mais bonita? Eu, Marcele, ou a Luluca? Amar ou a Luluca? E os beijinhos de hoje vão para os beijos da Luluca. Vão para Rayane, Natália, beijo. Larissa Guedes, beijo. Erika Souza, beijo. Beijo pra todas as princesas, pra todos os príncipes. E tchau, se gostaram, nossa, isso aqui coça. E se gostaram, cliquem em gostar. E se não gostaram, cliquem em não gostar. Coloquem seus comentários e tchau, tchau. Deixa eu passar um pouco mais de batom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.